Seguinte rapaziada O jambeiro tá Cheio de nutrientes Olha o ziquinho 3D ali ajeitando É, não desce daí não Vou já falar pra tua mãe É, vai Tá gostoso, mano, tá doida E o melhor Que porra, pai Tiago, ele não queria café? Já terminei de fazer, Tiago Tiago Tiago, é demais Qual mania, esse dia tu já tá igual um beija-flor, hein Pode descer daí, bora moleque Que foi, mano Pode descer, tu não queria café, Tiago Desce daí, bora Desce daí Peraí, mãe Desce daí, bora moleque Já te falei, tá de ver que eu não subi cima desse jambeiro aí Já te falei Quase de graça, mãe Tu derruba tudinho a flor, podeu na hora que quer jambo Olha, eu tô filmando aqui, ó Quero nem saber Pode descer daí Quase de graça, mãe Desce daí, eu te falei pra te descer daí Toda vez que tu derruba tudinho as flores do jambeiro aí Olha esse pó Desce daí Peraí, mãe Eu vou subir atrás de ti, eu te jogo daí de cima Tu vai ver Dói esse pó que eu desço Desce daí Desce daí Dói esse pó que eu desço Desce, desce Mãe, peraí, mãe, eu vou cair daqui, ó Tu vai apanhar de mim aí de cima Eu te jogo daí, moleque Desce daí, Thiago Peraí, mãe Desce Tô falando pra eu te descer Desce Eu vou cair daqui, ó Desce, Thiago Que eu tô te mandando Vou te cutucar já já com o pedaço de pau Olha, tá filmando aqui Não apanhar Ai Tambeiro, não apanha Desce daí, Thiago Desce, tu não vai descer Peraí Peraí, eu já vou, eu já vou Desce daí, bora Peraí, mãe Olha esse pó aí Desce, Thiago Que eu já tô me mordendo com a tua cara Tu pensa que eu tô com graça, é, Thiago Peraí Bora, Thiago Desce daí Peraí, mãe Ai, ai, ai Desce daí, bora Já vou, já vou Diz que eu tô com graça com a tua cara Por mim, que tu filme Que tu mostra pra quem tu quiser Eu choro Olha só como tá de jambinho aí Que tu tá derrubando Olha como tu tá derrubando isso aí Olha como tu tá derrubando Talvez é isso Eu te falo, eu falo Thiago, não vai pra porra do jambeiro Mas é mesmo que falar com o pedaço de pau Agora sabe o que é que tu faz? Aproveita aqui, Zico Filma Filma ele de cartigo aqui Pra pros outros verem Quando eu falar contigo Tu vai ouvir O jambeiro lá Cai tudinho as florzinhas Porque a gente tá falando Pra esse orelhudo E ele não faz caso Não faz caso Olha pra ali, mãe Então, tu vai ficar aqui Que é pra quando os outros Passarem na rua Ver tu de cartigo Pra ver que quem manda em ti Sou eu, viu, cabeçudo? É eu Agora tu vai ficar de cartigo aí Quando eu te mandar Tu sair, tu sai Mas enquanto eu não mandar Continua no cartigo Oh, meu Deus Arraba, Tietchan Tietchan Três, tietchan Tietchan Obrigado.